E aí, pessoal? Boa noite, boa noite a todos. Esperar aí o pessoal entrar. Vamos ver, né? Até agora, ninguém. Talvez porque... O pessoal ainda não viu aqui nas redes. Vamos chamar o pessoal aqui. E hoje nós vamos ver aí... Como que eu faço um personagem? Como que eu desenho um personagem? Como que eu crio um personagem? Criar um personagem não é tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil. E muita gente tem dificuldade nisso, né? Muita gente tem dificuldade nisso. Então, eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Como que cria um personagem? Do zero. Mas, antes de tudo, eu tenho que explicar o que que, de fato, é criar um personagem. O que que é criar um personagem? E aí... A gente pensa, né? Como que os caras fazem, né? Porque existe uma diferença, pessoal, entre criar o personagem, o design do personagem, e criar o personagem em si. Eu vou explicar a diferença entre essas duas coisas, né? Mas, como? Como eu ainda não aprendi a fazer duas coisas ao mesmo tempo, por isso eu vou falando devagar, para dar tempo de enviar o link aqui, o pessoal, né? Vamos ver se o pessoal entra. Porque da outra vez... Da última vez deu certo, mas teve... Teve uma... Teve uma live que eu fiz, eu acho que é umas duas semanas atrás, aí, que eu fiquei 40 minutos falando sozinho, né? Quem não... Quem viu a última live, eu expliquei o porquê que eu fiz isso, né? E que eu cometi esse ato de extrema alerdeza. Mas eu acabei descobrindo que é de família, pessoal, porque o meu irmão, recentemente, tentando encontrar um lugar, em vez de procurar no Google Maps, ele desenhou um mapa e acabou se perdendo. Então, ele ultrapassou todos os limites da alerdeza que eu achava que já tinha ultrapassado. Outra... Para... Enrolar vocês na conversa, eu estou selecionando aqui uns... uns mandados legais. Que são esses aqui, ó. Peguei aí essa semana, para ver, para ver, aqui. Peguei essa semana, cara, uma... E aí eu queria demonstrar esses aqui também, né? Eu já peguei três, né? Os três primeiros alunos, os dois, os outros dois estão... O terceiro está aqui. E eu vou demonstrar aqui a minha indignação com esse daqui, pessoal, porque... Esse mangá aqui eu comprei, principalmente, eu vou falar um pouco mais dele, porque... É um estilo que... que eu me inspirei muito. E eu acho que na primeira live, numa das primeiras lives, eu falei sobre as minhas inspirações e eu não... E eu não... Não mencionei esse, né? Não mencionei esse. Eu não falei do Shaman King. Foi uma das... Uma das maiores inspirações que eu tive quando eu vi o desenho do Shaman King. não a animação, mas o... Uma imagem na... Numa revista, né? Uma revista informativa. Eu fiquei fascinado com o design do... Do cara, né? Para falar a verdade, eu nem sei o nome do autor. Que vergonha. É Hiroyuki Takei. Hiroyuki Takei. E... Isso foi por volta de 2001, 2002, eu acho, não lembro. Não sei se... Foi assim que lançou, né? Assim que surgiu o Shaman King lá no Japão. Saiu uma matéria numa revista. E eu vi, caramba, fiquei impressionado com aquilo. E eu comecei a copiar aquele estilo, então... De forma que... Eu acabei pegando muito, né? Do Shaman King. E eu nem lembrava disso. Nem lembrava. Mas... Essa está aí, né? E a revolta que eu queria... Desabafar aqui agora... É o seguinte. É isso aqui, ó. Isso aqui. Isso... É horrível. Isso é horrível. É... Como é o nome disso aqui mesmo? É... Esse trocinho aqui que vem em cima, né? A sobrecapa. Sobrecapa. Cara, é muito ruim. Eu não entendo por que tudo. Agora, eu comprei por último. Eu comprei o Unpunchment. Vou pegar aqui. Olha só que massa que eram as capas do Unpunchment. Olha que massa isso daqui. Todo mundo já viu isso daqui. Todo mundo já viu. É um negócio realmente bem legal. Tem um efeito aí, né? Do prédio e tal. Um efeito meio 3D. E eu achava sensacional isso aqui. Gente, eu esqueci de botar o fone de ouvido. E eu acho que pode estar dando algum problema aí. Vou botar o fone aqui. Beleza. E aí, Alberto Silver. Beleza, cara? Se tiver me ouvindo direitinho, eu aproveito e falo aí. Tá legal. E, cara, eu acho horrível isso. Essa sobrecapa. Eu acho horrível. Assim, eu estava falando aqui do Unpunchment. Aí, eu comprei o valor 24. Eu não sei, porque o último que a gente comprou era 18. E aí, eu dei uma prégua com o Unpunchment, porque não estava vindo para a banca que eu encontro. E aí, quando eu voltei a comprar, foi esse aqui. O valor 24. E a capa é bem bacana. Esse personagem que eu acho ele muito massa. Eu acho ele engraçado, na verdade. Ele se acha muito, cara. Esse cara se acha... E, realmente, ele é muito mesmo. Ele é muito forte e tal. Mas, depois... Não vou dar spoiler aqui, né? Mas, enfim. A minha revolta é isso, cara. Veio com sobrecapa. Por que isso? Por que sobrecapa? Não tem necessidade. Não tem necessidade disso. A capa de dentro até que é legal. Diferente, por exemplo, de Shaman King, que a capa é assim, é chata. E a de Uniyasha, que é mais chata ainda. Olha só, que chatice isso. Muito chata. Sendo que, do lado de dentro, tem uma imagem bacana aqui, colorida, né? Poderia colocar na capa, enfim. Ah, quem goste, né? Tem quem goste. Se não tivesse, se não tivesse, eles não fariam. Às vezes, eu até coloco a capa, a sobrecapa errada. Porque eu não leio com sobrecapa. Eu tiro a sobrecapa para poder ler. E, principalmente, quando eu estou no coletivo. Aí, é pior ainda. E, sim, eu leio no coletivo. Eu leio. E, aí, essa é a minha revolta, né? Essa é a minha revolta, está dito aqui a revolta. Vamos para o que interessa, né? Antes de mais nada, eu queria falar para vocês. Pois é, pois é, cara, Roberto. Não tem necessidade nenhuma. Não tem necessidade nenhuma dessas implicadas. Não sei se as editoras veem alguma vantagem nisso. É, assim, falando... É, editorialmente falando, né? Ou se é só porque o público dá mais valor, não sei. É, vou... Gente, eu esqueci de colocar nas redes sobre a live e tal. Eu vou colocar aqui. Vou copiar e colar. O que eu já botei aqui embaixo. E, aí, o que acontece? A gente vai falar um pouco hoje sobre criação de personagem e tal. E eu queria dizer para vocês o seguinte. Embora eu tenha colocado aí na tanda, criação de personagem, né? Como eu crio meus personagens, eu não vou mostrar... Não vou mostrar para vocês como criar um personagem de fato, tá? Porque criar personagem não é tão fácil, tá? Não é tão fácil. Criar personagem vai além do design, tá? Eu já até falei isso aqui na live que eu fiz sobre como fazer o seu olhar lá para o... para o concurso do estúdio Armon, que, inclusive, está para terminar aí as inscrições, né? Dia 2 acaba. Temos aí alguns dias apenas. E aí, Amanda, Zaqueu, tudo bom? Temos apenas alguns dias aí para terminar, né? O seu one shot para enviar para o concurso. Quem não viu o vídeo que eu fiz, eu vou tentar colocar no card aqui, para quem está assistindo agora a live não vai ver. Mas quem vê depois eu vou tentar colocar no seio. Não sei se eu sei colocar isso. Mas eu vou tentar colocar a... Eu acho que é aqui, né? Fica aqui, porque é assim. E aí... Estou vendo você, Amanda. Beleza? Prazer tê-la aqui conosco, como sempre. Dando teu apoio aí, valeu. E aí, gente... Aí sim, eu falei nesse vídeo que eu fiz. Para quem não viu, né? E mesmo que não vá fazer o concurso para o estúdio Armon, mesmo que quando você esteja vendo esse vídeo agora já tenha passado as inscrições, vê lá, porque tem dicas legais para todos os concursos do estúdio Armon que vierem pela frente aí, pelo menos se eles não rodarem as regras. E para outros concursos também, porque eu dou dicas bem genéricas, né? Então, você pode aplicar em outros... Em outros concursos e até na produção em geral aí, de One Shorts. Estava ouvindo sobre um game, Trajes Fatais. Amanda, eu já ouvi alguma coisa... Trajes Fatais, já ouvi isso em algum lugar. Não lembro onde, mas já ouvi. Já ouvi. Trajes Fatais. É sobre o que? Pessoas que usam trajes como... Trajes que dão poder para pessoas? Não sei. Devo ter ouvido. Mas pode falar a respeito que eu procuro depois sobre isso. E aí, gente? Personagem. Como criar personagem? Como eu estava dizendo, personagem é mais do que o visual, né? Na verdade, é bem mais do que o visual. Visual é só a última etapa. A criação de personagem, ela envolve todo um background do personagem, né? Você tem que escrever. Mais do que desenhar, você tem que escrever. Ah, é um jogo, né, Amanda? Enfim. Eu devo ter visto, cara. Ah, espera aí. É um jogo brasileiro? Eu acho que é um jogo brasileiro, né? Um cangaceiro. Ah, lembrei. Lembrei. Tem um cangaceiro, tem personagens... que usam trajes típicos do Brasil, né? É isso. Me corrija se estiver errado, mas... Eu já vi já tem um tempo, ouviu? Eu já vi. Por isso que eu não lembrei, porque já tem um tempo aí que... que esse... que esse game foi lançado, né? Já vi, sim. Nunca joguei, mas pelo que eu vi, parece ser legal. é... E aí, o... o personagem, né? Quando você vai criar, você tem que... você tem que fazer todo um... Tem que escrever muito. Essa é a verdade. Tem que escrever muito. Tem que criar a história do personagem, a personalidade, enfim, muita coisa. Que não vai ser esse vídeo para falar sobre isso. Eu coloquei na thumb aí, né? Porque eu não sou tão rigoroso sobre isso. Eu falo... uso o termo, né? Criação de personagem, que é o visual, né? Tem gente que diz assim, ah, eu estou criando o meu personagem, olha esse personagem que eu criei. Aí joga lá um desenho de um personagem. Não é um personagem, só o desenho dele. Às vezes, até um cara de camiseta e calção. Aí diz que é um personagem, um cara bem simples, bem genérico. Menos ainda, né? Então, de repente, se ele tiver tudo num visual diferenciado, até que... Tudo bem, né? Mas o cara de camiseta, calção, cabelo cortado aqui na zero, é uma pose genérica, uma feição, uma aparência genérica. Não é um personagem, é só um desenho de um homem. Mas eu coloquei aqui o notame porque é como as pessoas entendem, né? Então, eu vou desenhar agora, tá? Vou desenhar agora. Mas antes, eu queria falar para vocês de um curso, né? que eu estou divulgando, é o curso do Jason Santos. E para quem quer aprender a fazer seus quadrinhos, quem quer... Eu não estou dando curso agora, não estou dando curso. Mas, como eu não estou dando curso, eu estou indicando o curso do Jason. Concept não é... Exatamente, é isso aí, Roberto. O cara do roteiro aí entende, entende o que eu estou falando, né? Concept não é personagem, é apenas o visual do personagem. Mas as pessoas entendem assim, né? Ah, vou criar um personagem, eu queria lá o desenho do personagem e acho que é... que já é o personagem, né? Não é necessariamente isso, né? Mas, como eu uso esse termo, eu estou usando ele aqui, tá bom? É... O que é isso? Deixa eu ver aqui. Copiado. E aí, voltando, né? Ao curso do Jason. É um curso, pessoal, que ele é bem completinho, tá? Ele é bem completinho. Ele vai te ensinar o básico do que é criar uma história em quadrinhos, um mangá, né? O Jason, ele vai nessa pegada do mangá. Eu vou mostrar aqui para vocês a página do... A página do curso, né? A gente tem aí, ó. Aprenda a fazer seu primeiro mangá passo a passo da ideia, a publicação. Então, você tem um videozinho bem interessante aqui. Veja esse vídeo que eu achei bem engraçado. É... De R$ 400,00 por R$ 197,00. Então, tá... Tá um preço muito bom. Muito bom. Tá bem... Não sei até quando vai ficar esse valor. Mas é bom correr. Bom correr. E o que você vai ter aí? quais são as vantagens aqui, né? Você vai ter... Você vai ter... Saber quais as etapas de como montar seu mangá para publicar ele, seja digital, seja impresso, ou até mesmo enviar para um editor. personagens, né? É... Personagens, né? Você vai receber e aprender a usar as ferramentas para criar personagens cativantes que seus leitores vão se identificar por ser por eles em minhas histórias. Paginação, que é muito importante também, não vou ler aqui para a gente não se estender tanto. Criação, né? Você descobre como transformar todas as suas ideias em histórias que as pessoas irão querer ler, superando a dificuldade de traduzir a sua ideia em uma história real, no papel, e também criando enredos interessantes para os leitores. E o acesso... O acesso é vitalício, né? É vitalício. E o Jason, que o pessoal que assiste... O pessoal que acompanha o estúdio Amon já conhece o Jason, né? Ele publica aqui... Eu... O mangá que eu tenho dele é o Hooligans. É o Hooligan? Não é Hooligans, é Hooligan. Deixa eu ver aqui... Hooligan. Cara, eu gostei muito desse mangá. Eu gostei muito. E ele fez esse mangá quando ele ainda era bem jovem, né? Quando ele ainda era bem jovem. O desenho é bem... Você vê que tem um certo amadorismo no desenho ainda, né? Em comparação com o desenho do Jason hoje. Tem até alguns errinhos, assim, né? De anatomia, né? Que ele mesmo fala sobre... No canal dele, ele fala sobre... Ele faz umas comparações de desenhos dele antigos e tal. Mas... Eu gostei muito da história e olha o que ele fez quando ele ainda era bem jovem, né? Bem amador mesmo. Então, hoje, você imagina como que ele está, né? Como que ele está... Agora ele está fazendo... Ele fez agora recentemente pela editora Conrad o Macai Meio, né? Esse é bem interessante, muito bem feito, muito bem... Olha a cara... A cara aí desperta aí do Jason Santos aí. Eu acho... Ele me lembra um pouco o Fricasode. O Jason Santos, ele me lembra um pouco o Fricasode. Quem lembra do Fricasode? Quem é da... Quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar do Fricasode. A Amanda, eu acho que não lembra, né? Porque a Amanda é bem jovenzinha. Ela chegou a ver. Mas o Roberto Silva aí com certeza vai lembrar. Então, vamos começar aqui a fazer o desenho, né? Vamos começar a fazer o desenho. Tem mais coisa aqui para falar? Ah, sim, gente. Daqui a pouco eu vou falar também do... Escarra Brasa, que já está disponível para venda online, tá? Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Então, vamos desenhar, né? Desenhar. Vou fazer aqui o Quick Studio. Então, primeiramente, eu abro aqui o meu Quick Studio, né? Pego uma página em branco. Eu gosto de desenhar na folha, assim, do tamanho de uma folha A4, né? Nas proporções de uma folha A4, que me permite aqui fazer o personagem de pé. E eu não gosto de fazer com o lápis preto. Eu gosto de fazer com o lápis ou vermelho ou azul, tá? E eu deixo a espessura do lápis aqui, da caneta, aliás, eu deixo bem grossa. Isso facilita muito, né? Na hora de você criar os elementos de forma mais grosseira, assim, né? Então, a primeira coisa que eu faço... O que eu quero fazer aqui? Qual personagem que eu quero criar? A essa altura, eu já sei... O que eu quero criar? Eu já sei que eu quero um personagem do Escarra Brasa. Um personagem que é um vilão, né? Mas é um vilão pequeno. É um capanga que vai aparecer na história, mas que não vai ter tanta importância. Aliás, ele não é um capanga, ele é um mercenário, né? Mas ele não vai ter tanta relevância. Ele vai estar entre outros mercenários ali, né? Vai aparecer, vai chegar a mencionar as habilidades dele, né? Ele vai chegar a lutar com outros personagens aí. Mas ele não tem tanta relevância. Então, eu não preciso caprichar tanto, assim, nele. Mas, diferente de personagens que eu crio na hora, né? Eu falei na outra live, tem personagens que eu crio na hora. Principalmente para histórias como aquelas que eu estava criando lá. Que é um short rapidinho, né? Que não tem tanta pretensão. Aqui eu estou falando do Escarra Brasa, uma história nova que a gente está fazendo. Então, a gente quer caprichar bastante. Então, o Rafael até um pouquinho contra eu fazer isso. Eu caprichar tanto, assim, na criação de alguns personagens. Opa, o que é isso? Mas eu gosto de fazer isso. Principalmente nessa cena que vai ter, esses personagens vão se apresentar. E eles são personagens inspirados em regiões do Brasil. Em regiões do Brasil. Então, eu vou ter aqui um personagem que veio... Não necessariamente, né? Alguns vão ser assim, outros não. Outros vão ser só personagens genéricos. Eu digo, afinal de contas, ficaria meio estranho. Se cada personagem fosse, representasse uma região do Brasil. Seria meio estranho, assim. Pareceria algo proposital ali no universo Escarra Brasa. Vamos juntar aqui pessoas que representem regiões diferentes do Brasil e tal. Não ficaria muito natural. Então, esse que eu vou fazer agora, eu não vou fazer isso. Não vai ser um personagem que representa uma região do Brasil, tá? Porque esses, eles vão ser mais importantes. Eles vão ser personagens... Ele vai ser um personagem menos importante, né? Como eu já falei. E aí, para começar, a primeira coisa que eu faço é imaginar qual vai ser a silhueta dele. O porte físico dele, né? Se ele vai ser um cara grandão, se ele vai ser um magrelo, se ele vai ser um cara musculoso. E eu já fiz alguns desses personagens. Já tem um magrelinho, já tem um cara que é idiota, já tem um velhão, já tem... Então, já tem alguns estereótipos aí. Agora, eu quero fazer um cara grandão. Então, vamos começar aqui, ó. O segredo de fazer um cara grandão é fazer a cabeça dele pequena, tá? Fazer a cabeça dele pequena, porque aí ele vai parecer grande. Porque, ó... Vou mostrar aqui para vocês como é diferente quando você... Eu gosto de fazer esses personagens grandões, assim, cara. Eu me amava isso. Por que eu estou fazendo ele meio de lado aqui? Porque eu gosto de fazer do lado aqui o rosto dele mais em evidência. Mas eu vou botar aqui para o meio, para facilitar aqui a visualização de vocês. Depois eu jogo ele para o lado. Eu vou colocar uma arma na mão dele, né? Uma arma improvisada aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é definir o visual, tá? As pernas um pouco pequenas em comparação ao corpo também ajudam a... A peça a fazer um corpão bem grandão, assim. Eu acho legal isso. E olha como... Eu acho que eu exagerei muito aqui no tamanho da cabeça, né? Aí você vê, ó. Se eu colocar a cabeça dele bem maior aqui, ele não vai parecer tão grande, ó. Ele vai parecer um cara musculoso, só. Mas quando eu diminuo o tamanho da cabeça... Ó. Aí ele fica parecendo ser um cara grandão. Tá? A mágica aí. Eu demorei um pouco para aprender isso. Foi uma observação, né? Aquele lance de... Quantas cabeças tem o corpo e tal. Aí você... Varia, né? E se um personagem muito grande, pode ser que ele tenha mais cabeças do que um personagem pequeno. Enfim, a menos que ele seja um personagem cabeçudo, né? Eu tenho um personagem do Scarra Brasa, né? Que é o... É o Tony... Não, é o Bento Saladino. Deixa eu pegar aqui. Ó. O Bento Saladino. Ele tem... Deixa eu ver. Ó. Ele tem a cabeça relativamente grande, né? A cabeça dele não é tão pequena, não. Mas é porque ele é cabeçudo mesmo, né? Aí já é no desenho, né? Em comparação com outros personagens, que ele vai demonstrar o tamanho dele, né? Mas quando eu quero que o personagem pareça grande, né? Ver aquela fisionomia amedrontadora e tal, eu coloco a cabeça dele um pouco menor. Então, aí, ó. Aí... E aí, ele é um personagem, obviamente, né? De um... De um... Um cenário... Um cenário... Pós-apocalíptico, né? Então, pós-apocalíptico, eu tenho aqui uma... Eu tenho aqui um banco de dados, não exatamente um banco de dados, mas... É um banco de imagens, hein? Na... Na minha... No meu Pinterest. Eu gosto muito de usar o Pinterest. É... Olha aí. E aí, esse... Essa pasta aqui, né? Eu tenho várias pastas aqui no Pinterest, né? Eu tenho várias pastas aqui e uma delas é Escarra Brasa. Escarra Brasa. E aí, eu tenho vários personagens aqui que são... É... De steampunk, né? Que eu uso pra me inspirar, tá? Pra me inspirar. Aí, eu olho aqui no personagem, visualizar e tal. E me vem ideias da cabeça, né? Eu tento não copiar o desenho pra lá, pra não ficar... Pra não ficar muito copiando, copiar as coisas, uma arte de outras pessoas. Então, eu só visualizo aqui, dou uma olhada, dou uma estudada aqui e tal. Pra me inspirar mesmo, né? Eu vou olhando e vou... Ó, como eu quero um personagem grandão, eu posso pegar aqui, ó. Eu jogo aqui pra baixo e vejo outros parecidos, né? O Pinterest mesmo vai... Vai me jogando. Se bem que aqui ele não jogou muito personagem grandão, não. Ele jogou só personagens de steampunk mesmo. Tem umas coisas bem grotescas, cara. Olha isso daqui. Coisa mais horrível. Enfim, teve uma fase da minha vida que eu desenhei umas coisas bem grotescas, nesse jeito. Isso, faz tempo que eu era adolescente. Enfim, vamos lá. Personagem grandão, ó. Tem esse outro aqui também, que legal. Máscara, eu acho que eu vou colocar uma... Máscara sempre dá um medo, né? Ó, você vê que esse aqui, ó, ele tá... É aquele lance que eu falei, ó. A cabeça dele não é tão grande, não. Então, ele não parece, pelo menos não parece ser gigantesco. Parece só um cara grande. Sendo que esse aqui, você vê que parece ser gigantesco. Olha o tamanho da cabeça. Aí você vê o... Quanto que eu tô certo no que eu tô dizendo. Esse aqui eu achei bem legal. Esse aqui eu achei bem legal. Eu gosto desse tipo de desenho, assim, meio jogadão, sabe? Rabiscado. Parece um esboço, mas que é bem detalhado. Detalhado e anatomicamente muito bem feito, né? Fiel à anatomia humana. Acho legal. E aí, outra coisa que eu faço também é isso aqui, ó. Peças sucata. E aí eu pego algumas imagens de peças de sucata, né? Pra me inspirar também, né? Essas eu pego e copio mesmo a imagem e coloco lá no... Do ladinho aqui do meu personagem, pra ir me inspirando. Pra ir, às vezes, até copiando, né? Porque aí eu não tô copiando o personagem de ninguém. Eu tô só desenhando uma peça, né? Eu construo, montando um personagem ali através de peças que... Enfim. A próxima etapa aqui, já tive uma visualização ali do que eu quero, mais ou menos, né? O cara vai usar aqui uma espécie de machado, gança, algo assim. Então, ele não vai ter muito... Ele vai usar mais a força física mesmo. Então, ele não vai ter bala, não vai carregar bala, nem nada disso. Mas o personagem de steampunk, ele carrega muita coisa, né? Geralmente, ele carrega muita coisa. Vocês vão ver que ele tem... Tem um monte de bujinganga pendurada, né? Um monte de penduricários. E eu gosto de fazer isso. Então, vou colocar aqui... Aí, como é que eu faço isso? Eu vou colocando aqui qualquer coisa, né? Qualquer coisa aqui. Sem o menor compromisso, né? Com os detalhes. Os detalhes eu vou fazer depois. Fazer umas coisas meio rasgadas aqui, penduradas, né? Eu faço ele descalço, não. Vou botar aqui uma bota meio... Toda aberta aqui, toda... Meio relaxada. Então, mais ou menos. E aí, eu vou colocar uma máscara, né? Vou colocar uma máscara com uns... Com uns pontos aqui. Muito enérgico, assim. Eu poderia inserir nisso daqui algum elemento cultural brasileiro. Como eu poderia fazer isso? Eu não gosto de ficar botando chapéu de cangaceiro em todo mundo, porque... Eu imagino, é um mundo pós-apocalíptico, né? Então, o cangaço voltou, mas não necessariamente todos os hábitos e todas as... Como eu diria... Todos os hábitos e as vestimentas, né? Se eles usavam, né? Não precisa ser assim. Mas algumas influências do passado eles podem ter, né? Então, eu posso imaginar que algumas... Alguns elementos... Deixa eu pensar aqui. Eu vou buscar aqui na internet... Ah, tem um... Para não ficar mudando aqui a tela que eu estou compartilhando, tem um livro que eu sempre me inspiro aqui, ó. É esse livro aqui. Ele foi bem baratinho na época. 15 reais. Mas eu comprei usado, né? E esse livro aqui, ele traz desenhos, né? Eu já até mostrei, eu acho, que em outra live aqui. Ele traz desenhos, né? De... Mostrações de... Elementos culturais do Brasil. Então, eu sempre pego como inspiração. Sempre pego isso daqui. Ah, tem umas máscaras... Ah, legal. Tem umas máscaras daqui do Maranhão. Que no período de carnaval sempre se usa, né? É a máscara de fofão. Eu acho que o único lugar do Brasil que tem isso é aqui. Essas máscaras são mais ou menos assim, ó. Eu vou pegar aqui uma máscara fofão. Vou pegar aqui umas... E colocar aqui no... Colocar aqui do ladinho para vocês olharem. No... 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 Tobias Salazar já aparece um... Um vilão inspirado nisso daqui. Mas eu não vou falar muito sobre ele, não. É só você ler lá. Compra lá o... O... A Casa dos Enigmas. Tobias Salazar, A Casa dos Enigmas. Você está à venda lá no site do Estúdio Armon. Tem um link aqui embaixo. É... Eu acho que tem. Se não tiver, eu vou colocar depois. As máscaras são... Estão todas assim, nesse estilo aqui, ó. Esse narigão, né? E essas máscaras, elas são feitas com papel e cola. Processo artesanal. A Amanda deve saber que a Amanda é daqui, né? A Amanda deve já ter visto esses... Mas... Certo. É, pois é, Amanda. Personagens nesse estilo são bem legais mesmo. É... Eu vou fazer essa máscara aqui. Ela vai ser uma máscara de ferro, Gustavo. Ela vai ser só inspirada. Quem é de São Luís vai identificar, né? Geralmente, eles usam um cabelão assim para trás. Eu não faço isso. É aí, ó. A versão pós-apocalíptica das máscaras de Fufan. Acho que o redondo dá mais medo, né? Eu acho massa isso. Tem uma série, um anime que eu comecei a assistir. Eu não lembro o nome, não lembro o nome. E as máscaras que os personagens usam são de olho redondo, assim. Dá um certo medo, assim. Parece que tira a vida, né? O olho é a vida da pessoa. Ela reflete a vida. Quando você deixa um ovo assim, é bondão, assim. Se você bota assim, tá com raiva, né? Então, ele dá uma vida. E assim, não. Assim, parece que ele é um personagem sem sentimento. E quando ele tá fazendo uma coisa muito ruim, ele mantém essa... De um ambiente, seu olhar o tempo todo, assim. Inexpressivo, né? Por causa da máscara. Dá um medo mesmo. Isso é legal. Então, a máscara de Full Function é Cyberpunk. Agora, né? Vou pegar alguns elementos aqui da... Alguns elementos aqui... As peças. Peças de... De um ferro velho, né? Mas como base aqui. Cyberpunk. Steampunk, né? Se você estivesse no... Ela é cyberpunk, né? Se você estivesse aí num mundo pós-apocalíptico, você ia ter que improvisar as suas... As suas armas, né? E um ferro velho é o melhor lugar pra isso. Principalmente porque as peças estão todas enferrujadas. Então, se o cabra não morrer de... Ou que ele vai morrer do tétano que vai ser causado... Por conta da ferrugem. Vamos lá. Põe de peça, só pra ficar olhando e me inspirar, né? Eu não vou copiar nada disso aqui, não. Porque tem que encaixar no corpo do cara, né? Então, eu vou adaptar aqui. Adaptar aqui. Estou pegando essa peça bem aqui, ó. Estou pegando essa peça bem aqui. Assim, tá? Geralmente, a pessoa que vai fazer assim, ela faz o esboço aqui, né? E depois vai fazendo por cima, né? Eu, quando estou criando personagem, eu vou apagando o esboço. Vou apagando. À medida que eu vou fazendo o desenho. Vamos ver no que vai dar isso daqui. Cara, eu gosto muito de fazer isso daqui, porque é um negócio que não preciso... Eu não preciso regra. Não preciso regra. Sim, é regra que eu digo... Cara, tem regras aqui. Mas eu não preciso ter um compromisso estreito, né? Com... Com a... Como é que eu chamo isso, meu Deus do céu? Não preciso... Resumindo aqui, não preciso de régua. Não preciso de régua. A turca é direita. Claro. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil também, né? Eu já tenho uma certa experiência em... Não que eu seja melhor do que os outros, porque eu tenho experiência, nada disso. Passei 35 anos da minha vida desenhando. Trinta e poucos anos, né? Mais de 35 anos da minha vida desenhando. Então, não é à toa que eu consigo... Desenhar sem... Sem precisar de um... Desenhar direto, assim, né? Desenhar direto. É... Mas é difícil, né? É difícil. Olha, se eu dizer que não tem nada, 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 nenhuma peça aqui que seja igual a essa aqui que eu desenhei. Nenhuma. Então, isso aqui é só mesmo para eu tomar como inspiração mesmo. Se eu estivesse fazendo de cabeça, eu tenho certeza que não ia ser tão legal. Ia ficar um negócio bem... Bem simples, talvez. Bem básico. Eu não gosto de... Fico básico, não. Gosto que fique bem... Interessante, bem realista. Olha o cinturão aqui dele. Esse cinturão... É... Eu vou fazer o cinto dele amarrado aqui na cueca. Essa espécie de cueca que ele vai fazer aqui. Eu estou transmitindo isso, cara. Agora eu tiro aqui e vejo se... Ah, tô. Beleza. Deixa eu ver se ainda tem alguém me assistindo aqui. Poxa, se não tiver ninguém me assistindo, é chatão ficar falando sozinho. Vamos ver aqui. Poxa, será que não tem ninguém me assistindo? Ah, sei lá. Tanto faz também. Se não tiver, depois o pessoal assiste. Ó, pessoal, curtam aí, tá? Compartilhem. Façam todas essas parafernálias aí. Porque... Eu digo parafernália, assim... Como... Dá a impressão de que... Que é uma coisa qualquer, assim. Não é. É... Importante, tá? E eu tenho percebido a importância disso ultimamente. Quanto é importante, pessoal, interagir com o vídeo, né? Curtir, compartilhar. É importante para... Porque a gente tem essa... Uma certa ideia de que... Ah, curtir, compartilhar é coisa de blogueiro e tal. Dá logo uma conotação de futilidade, né? E eu sempre tive essa ideia, assim... Ah, curtir, comentar, essa coisa de pessoas futas e tal. Mas eu tenho percebido. Eu já tinha percebido há algum tempo. Isso no Instagram. É... O quanto que é importante eu estar pedindo isso para vocês. E agora, cada vez mais, eu percebo o ponto que isso é realmente necessário, né? Para a gente crescer aqui, para a gente divulgar o nosso... Só porque tudo isso aqui que eu estou fazendo, gente, é porque tem dois motivos principais, né? Primeiro, primeiro, é que eu quero divulgar o nosso trabalho. Quero divulgar o que a gente faz. Então, nada mais... Nada melhor para divulgar do que as redes sociais, né? YouTube, Instagram, principalmente. Ainda vou para o Twitter ainda. Alguém, outro dia, fazendo uma live... Acho que foi a live do Caj. Estou assistindo a live do Caj. E ele falou umas paradas lá sobre o Twitter, né? Que eu não gosto do Twitter. Não gosto do ambiente do Twitter. Mas, talvez eu tenha que ir para lá. Talvez não. Certamente, a gente tem que ir para lá. A gente, como canal, tem que ir para lá. É... Como estúdio, né? Agora, eu vou fazer aqui uma tanguinha, né? Um tanguinho aqui para ele. E... De material rasgado mesmo, que é essa... A linha toda rasgada. Vou fazer umas tiras, né? Elas estão presas aqui num cinto... Num outro cinto que está por baixo, tá? Eu gosto de pensar, assim, que o cara que... Um cara desse aqui, ele não está nem para a estética, né? Então... Ele não vai pensar em... Em coisas que não sejam realmente úteis ali para ele, né? E colocar no corpo dele coisas que não sejam realmente úteis para combate. Então, eu evito colocar nesse tipo de personagem aqui coisas irrelevantes. Então, continuando aí, né? O que eu estava dizendo. Curtir, comentar, compartilhar é importante, pessoal. Se vocês forem comprar os nossos mangás, Fiquem à vontade para usar os links que estão aí na descrição, tá? A gente tem um link para as histórias, né? Para o mangá do Divisão 5, né? O volume 1 e 2 está em produção. Previamente, eu vou... Não sei se eu já mostrei aqui para vocês, mas eu vou... Depois eu vou mostrar melhor. Ah, eu acho que eu mostrei para os inscritos, né? Os inscritos do Catarse, né? Mas para todo mundo, eu ainda não mostrei, não. Então, nessa eu mostro aqui como está indo o andamento do Divisão 5, né? Rafael Fernandes, se você chegar a ver essa live aqui, saiba que está em produção. A gente não desistiu do Divisão 5, não. Simplesmente, o problema é que a gente... É difícil produzir assim, né? É difícil. E a gente tem que pagar as contas, né? Então... É... Tem que fazer, tem que se virar em 5, né? E é por isso, né? Um dos motivos da gente estar fazendo isso daqui, essas lives e tal, divulgando, pedindo para o pessoal apoiar, é justamente para a gente conseguir produzir essas coisas, né? Produzir essas coisas. Então, Divisão 5, a produção do Divisão 5, vai depender muito, né? Do pessoal que apoia. Por enquanto, são apenas três, né? Três apoiadores lá no nosso... Nosso Catarse, né? E a gente está tentando divulgar mais aí essa campanha. Ainda não fiz um... Uma campanha de divulgação decente. Ainda não fiz, ainda não deu tempo de fazer. Não consegui fazer. Mas quem estiver assistindo aí e ainda não está apoiando o Catarse, a nossa campanha de assinaturas, vai lá e apoia. Tem umas recompensas bem legais. Tem o... O pessoal que está apoiando. Pode... Vai ter as novidades, né? Vai receber as novidades aí em primeira mão. Vai fazer parte do grupo... Grupo privado. Grupo esse que tem pouca gente, né? Só a gente coloca coisa lá, né? As novidades e tal. Mas não tem muita interação, porque tem muito pouca gente. Vai também poder, dependendo do quanto que você está... Que você está... Apoiando, né? Quantidade de... O valor que você está apoiando. Aqui, ó. A arma. Na hora de fazer uma arma aqui, eu vou inspirar em alguma coisa aqui, cara. O problema é que a maioria das coisas aqui é redonda, né? circular, esférica, ou... Eu não quero entrar aqui em bicicleta, algo assim. Algo assim. E aí você pode... Dependendo do valor que você está apoiando, você pode... Receber na sua casa todos, todos... Os quadrinhos que a gente lançar a partir do momento da sua... Do seu apoio. A partir do momento que você começou a apoiar... A partir do momento que você começou a apoiar todos os próximos... Luciano Moura Bezerra de Souza. Luciano Moura, muito bem-vindo. Obrigadão aí pela parceria. Obrigadão por estar com a gente aí, viu? O Luciano é um dos nossos apoiadores aí. Se não me engano, tem o Luciano, né? Aqui ele entrou aí com... Com o login aí do YouTube, né? Com o perfil do YouTube. Então, eu não sei se é o mesmo Luciano que está lá. Se for, fala aí. Fala aí para a gente, Luciano. Eu acho que quando ele diz, estou assistindo sim, ele está se referindo justamente a isso, né? Então, é... Então, desde já, brigadão. Brigadão mesmo pelo apoio que você dá. E aí, você vai ter aí todos... Inclusive, as apoiadoras. Que ainda não receberam. Porque, assim, quem apoia com valor X, além de receber todo o quadrinho que a gente lançar, vai receber, ainda tem uma modalidade restrita, apenas assim. Já temos um apoiador nessa modalidade, mas só temos cinco vagas para ela, em que você já recebe logo de cara, né? E, cara, os nossos dois principais títulos atuais, que é o Tobias Salazar. Tobias Salazar, tesouro de poeta, né? E o Dizão Cinco. Dizão Cinco... Aliás, perdão, Dizão Cinco não, é... Escarra Brasa em Buscadas. Inclusive, eu queria falar aí para... Se o pessoal que apoiou, se todos estiverem aí, pedir desculpa. Quem apoiou nessa modalidade e ainda não recebeu o seu Divisão Cinco... Eu estou com Divisão Cinco na cabeça. O seu Escarra Brasa e Tobias, não se preocupe, que a gente já está providenciando isso, tá? A gente estava só esperando chegar os brindes, né? Para a gente mandar junto alguns brindes. Não vão ser todos os brindes, mas a gente vai mandar junto alguns brindes, né? E eles chegaram. E aí, agora a gente vai mandar. Para quem está apoiando nessa... Que, na verdade, é só um, né? Temos só um apoiador nessa modalidade. Deixa eu botar isso aqui para cima para dar uma olhada nessa catraca aqui. Catraca bem grande. Na verdade, eu acho que isso aqui não vai ser uma catraca exatamente, não. Estamos inspirando na catraca de bicicleta, mas pelo tamanho aqui, porque o cara é grandão, né? E o negócio aqui está de um tamanho que é relativamente grande, né? Levando em conta o tamanho dele, um homem normal, um homem normal, que teria uma estatura mais ou menos aqui, não sei. É gigante esse cara aqui. A catraca seria aí bem grande em relação à pessoa normal, né? Sua estatura normal. Talvez seja uma peça de um... de uma máquina. E aí, quem não está apoiando, apoia, né? Essa modalidade é restrita apenas a cinco pessoas, mas tem as outras modalidades, né? Que garantem outras coisas. Sorteios, né? Sorteios que a gente ainda não começou a fazer, porque tem pouca gente, não tem como a gente sortear coisas só para três pessoas, né? Como que a gente vai fazer esse sorteio? É complicado, não vale nem a pena, né? Mas, de repente, a gente pode até fazer. A gente não coloca aqui uma periodicidade muito... Inclusive, lá você vai ver. Não tem uma periodicidade muito... Muito regular, por enquanto, né? A gente não garante essa periodicidade. Então, por quê? Porque ainda estamos no começo, né? Não dá para a gente ficar fazendo sorteio todo mês. É porque sorteio envolve muita coisa, inclusive, envolve o VIO, né? Os itens que serão sorteados. Então, a gente vai sortear na medida do possível, né? Quanto mais apoiadores estiverem, melhor. Eu espero que esse meu apelo aqui possa mover alguém a apoiar a gente, né? Vamos lá, vamos apoiar o trabalho. Mesmo que seja com R$5,00. A partir de R$5,00, você já está apoiando. Mas a gente entende também quem não pode apoiar. Eu fiz a mão fechada aqui, ó. Vocês viram que eu apaguei? Porque ele está com um negócio aqui na mão. Então, não tem como ele segurar esse negócio aqui se ele estiver com a mão totalmente fechada, né? Então, tem que ter uma vaga aqui para passar o cano aqui, né? E o negócio. Tem que ter uma luzinha, né? E os outros são maiores. Gente, eu estou assistindo uma... Estou assistindo algumas coisas, assim, de cyberpunk e tal. E eu peguei uma série agora, mas não é cyberpunk, é de As Nave Índia. Mas é sobre a jornada de um jovem para evitar o fim do mundo, né? Então, a narrativa que é usada ali é bem legal para me inspirar, tanto na história do Scarra Brasa, apesar de que eu não sou roteirista, né? O Rafael é que vai fazer o roteiro, que está fazendo o roteiro, mas eu sempre ajudo no roteiro e até para me... Até para o desenho mesmo, a narrativa visual, né? Mesmo com o roteiro pronto, você precisa ter uma narrativa visual e tal. E aí eu estou assistindo uma animação muito legal. É uma das melhores animações que eu assisti na minha infância. E muita gente, muita gente não vai lembrar. Muita gente não vai lembrar. Eu duvido que alguém que esteja aqui nessa live ou alguém que venha assistir esse vídeo aqui um dia lembre desse desenho. Eu acho muito difícil. Eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que assistiu esse desenho e gostou. Eu acho que muita gente assistiu, mas na época de Múmias Vivas, lembra de Múmias Vivas? Um pouco depois. Um pouco depois de Múmias Vivas. Não, não. Foi bem depois. Bem depois. Um desenho feito pela DreamWorks, quando a DreamWorks ainda estava começando. Outro dia eu achava que era pela Pixar, mas não, foi a DreamWorks que fez esse desenho. Steve Jobs, né? Quando o Steve... Ah, perdão, o Steve Jobs. Steven Spielberg, quando ele resolveu fazer a DreamWorks, ele fez essa animaçãozinha de 13... Não, 10 episódios. 10 ou 13? Não lembro. Acho que são 13 episódios. Que era para ter mais... Para ter mais temporadas, mas a crítica caiu matando, né? A crítica, como sempre, caiu matando. E o projeto não foi para frente, mas, cara, é muito legal. Vou mostrar aqui para vocês o desenho. A Invasão da Terra. O nome do desenho é A Invasão da Terra. O nome mesmo, o nome original, é Invasão América. Invasão América. Acho que é assim. Mas, quando saiu na Globo, saiu como Invasão da Terra. Saiu como Invasão da Terra. Deixa eu só ver aqui. Partilhar. Ah, Invasão da Terra. Aqui está com o nome Invasão América. Os episódios que você vai ver no YouTube, está todo completo no YouTube, né? E os episódios estão com esse nome. Até a dublagem fala Invasão América. Mas, eu lembro bem que, e eu fui pesquisar e descobri que, realmente, na Globo passou com o nome Invasão da Terra. Eu achava muito legal esse nome, que é bem simples, um nome bem genérico, mas era direto ao ponto, né? Invasão da Terra, Invasão da Terra. E, cara, esse desenho muito, muito maduro para a época, né? Eu acho que por isso que a crítica ela caiu matando, porque não era um desenho convencional. Principalmente para esse tipo de desenho, na época já tinha os cavaleiros, já tinha os animes, né? Que mostravam bastante violência. Mas os desenhos americanos não costumavam ter uma carga dramática como esse desenho tem. não costumavam ter morte de personagens, até alguns personagens importantes morrem durante a trama. E todo o clima da série é muito madura, né? E eu gostava desse clima, né? Os personagens são muito bem trabalhados. E aí, conta a história do David Carter, que é um carinha que descobre que é filho de um alienígena. E esse alienígena lutava para defender a Terra contra a própria raça dele, né? Que queria, né? Ele era uma resistência, né? Ele lutava contra o cara que queria dominar a Terra e tal. E aí, esse personagem, esse pai dele sumiu, né? Aí tem esse mistério do pai que ninguém sabe onde está. E ele ficou com um legado, né? Ele descobre que ele é... Na adolescência, ele descobre que ele é o herdeiro, né? Desse legado. E aí, ele vai... Já está na época que a Terra está prestes a ser realmente invadida. E aí, ele vai atrás de uma forma de ir sozinho impedir a invasão da Terra. É muito legal. Quem puder está no YouTube, tá? Completo no YouTube. Os 13 episódios, se eu não me engano, são 13. Vamos lá assistir, que é muito bom. Estou assistindo esse desenho aí. Para me inspirar, né? Estou assistindo muita coisa. Eu assisti agora o Riddick. O Riddick 3, né? O Rafael tinha me falado, né? É muito bom. Eu não tinha assistido por... Na época, tinha um monte de filmes saindo aí, que era só... Filmes que iam na onda do Matrix, né? Eu achei que era só um filme de efeitos especiais. Muito mal feitos, inclusive, os efeitos especiais do filme. Mas eu acabei descobrindo que é uma história bem legal. A Batalha do Riddick, eu assisti o 3, né? E agora eu vou assistir os outros dois. O 1 e o 2. Ih, vai começar a barulheir aqui. Minha cunhada chegou e... Eu não sei se ela sabe que eu vou fazer no live. Falei para minha esposa, mas às vezes eu esqueço também. Espero que elas não entrem aqui fazendo barulho. A bota dele aqui, né? Então, pessoal, vocês estão vendo aí que a criação de personagem, a criação do visual do personagem, ele vai... Primeiro... Caramba, ficou estranho demais esse pé aqui. Estranho demais, demais. Estalhado tudo aqui. Uma coisa que vocês têm que saber na hora de criar um personagem é que personagens... Você não pode se apegar muito nem ao personagem nem ao desenho que você está fazendo. Às vezes você faz um desenho e diz, caramba, isso aqui ficou muito massa, mas pena que ficou meio torto aqui. Ou então, não funciona muito bem para esse personagem, não. Mas eu não quero me desfazer desse desenho que eu fiz aqui. Não é que você fizer um desenho muito bem feito, mas se não combina com o personagem ou se está fora do padrão aqui da anatomia, não vai adiantar nada estar bonito, porque não vai cumprir o objetivo, né? Cara, eu não estou conseguindo fazer esse pé legal. Eu não estou conseguindo fazer esse pé legal. Eu não sei porquê. Eu acho que eu vou diminuir um pouco o tamanho dele, que aí me facilita fazer esse pé. Não sei explicar porquê, mas facilita. Ah, talvez seja um... Vou não fazer aqui assim mesmo. Talvez seja isso aqui. Já esteja errado lá de cima, né? Talvez eu tenha feito esgoto, né? Não sei. Enfim. Acho que eu fui mudando no decorrer do processo e acabou ficando errado a anatomia. Houve um tempo em que eu tinha muito problema com esse pé, que ainda tem um pouco com pernas. E... Cara, que saco. Você está vendo como eu tenho um problema com pernas? Acho que vai funcionar aqui. Esse pé é muito legal. Caramba, está batendo a fome agora. Melhor encerrar essa live aqui que veio comer. São 9h48, já está dando uma hora de live. Já tem que fazer menos. E aí, ó. O link do... O link da... Do Catarse está aí embaixo, pessoal. O link do Catarse está aí embaixo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se está aí embaixo mesmo. Vamos lá. Vamos apoiar. Vamos ver. Cadê isso? Está aqui. A partir de 5 reais, apoia lá que a gente vai ser muito agradecido e vai proporcionar aí a gente a possibilidade de continuar produzindo cada vez mais. A gente, às vezes, não consegue produzir tanto porque a gente precisa ganhar uma grana para poder continuar. Se a gente ganhar uma grana só pelas nossas produções, aqui, você não encara como se você estivesse, assim, dando dinheiro de graça. Não encara dessa maneira. A gente vai fazer de tudo para recompensar quem está apoiando. Tudo mesmo. você está, na verdade, colaborando para o nosso serviço e, de certa forma, pode pensar que a gente está patrocinando o nosso trabalho ou eu entendo mais como se você estivesse comprando o nosso serviço. Comprando o nosso serviço. afinal de contas, você vai ganhar coisas que ninguém vai ganhar. Tem algumas histórias que a gente está fazendo. Inclusive, na última live, eu desenhei uma página inteira de uma história. Então, essas histórias e algumas histórias só vão estar disponíveis para os assinantes. Para os assinantes. Aí, posteriormente, não sei quando, não sei de que maneira talvez a gente publique. Principalmente se não vingar. Se flopar essa campanha, se flopar, aí a gente tiver que encerrar. Cara, eu acho que eu vou botar uma garra nesse lado aqui. Vai ficar legal. Se a campanha flopar, mas essa garra vai ser de quê? Deixa eu ver se tem alguma inspiração aqui. eu achei legal essa peça aqui, eu achei legal. Se flopar, a gente vai ter que encerrar, né? e aí sim, a gente vai acabar talvez, imprimindo, imprimindo. A gente tem algumas pretensões aí, mas isso vai ser muito para frente. Então, se você quiser ler essas histórias, assim que elas saírem, eu tenho medo de dizer assim, se flopar, a gente publica de graça, porque aí vai ser um contra-incentivo, né? vocês vão dizer, ah, então vamos fazer flopar, porque a gente tem de graça. Então, não contem com isso, viu? Não contem com isso. Eu acho muito difícil que eu venha a publicar essas histórias se não for para os apoiadores, porque não é justo, né? Os caras estão apoiando, então eles merecem ter uma coisa exclusiva. então eles vão ler essas histórias talvez depois, eu não sei como que a gente vai fazer isso, mas talvez depois a gente acabe dando um jeito de levar a outras pessoas, né? Outras pessoas. Mas isso não te impura aí não sei quando. Nem de que forma. como de repente a gente faz um encadernado de todas essas histórias exclusivas, né? Faz um catarse aí com o estúdio Arma, né? Enfim. Muito obrigado. Uma garra bacana aqui. Essa parada aqui eu não estou gostando. Muito bonitinha, muito bonitinha. Fazer mais amassadão assim, ó. E umas pontinhas assim. Aí. eu até mudei a bota dele aqui, eu nem percebi. Eu ia fazer uma bota totalmente diferente aí. Acabei fazendo essas caneleiras aí. aí. Então, tá aí, ó. o personagem. Esse personagem, né? Esse personagem vai aparecer no Scarra Brasa, tá? não vou dizer quando nem qual história, né? a gente já adianta. o que a gente está fazendo mais de uma série, mais de uma série. A gente vai fazer uma série de Scarra Brasa. Olha o Fábio aí, chegou bem na hora, cara. Eu estou falando uma coisa aqui que eu nem te falei ainda. Na verdade, o Fábio já sabe, né? Simplesmente a gente eu conversei com o Rafael aqui para a gente fazer combinar melhor isso, né? Então, a gente vai ter duas séries do Scarra Brasa, tá? Duas séries do Scarra Brasa. Uma vai ser pelo Studio Armor, né? A gente já está produzindo, já comecei a produzir. E outra vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui. Sim, sim. Isso aqui vai ser uma série, tá? A gente vai lançar. A ideia é todo ano sair um desse, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo, vai todo ano sair um desse. E a gente quer que o próximo saia com mais páginas do que isso. Aqui foi 70 páginas. 70 páginas é bem fininha, né? Eu estou mostrando aqui, mas não está... Deixa eu tirar esse... 70 páginas é bem fininha. A gente quer fazer mais do que isso, pelo menos umas 90 páginas. E todo ano a gente quer lançar um encadernado desse com uma história nova, né? E vai ser meio que uma série ali no estilo de publicação do Tex, em que cada volume é uma história nova, né? Mas mesmo com um background, um plano de fundo, uma trama de fundo aí ocorrendo. e vai ser uma série paralela, né? A série que a gente vai fazer no Estúdio Arma, tá? Uma vai complementar a outra, mas entendam isso aqui como se fossem filmes, né? Digamos que vai ser filmes, vai ser spin-offs, né? Não exatamente isso, mas vão ser histórias especiais, tá? Histórias especiais. É o que a gente pretende fazer futuramente. Aliás, é o que a gente já está pretendendo fazer a partir da próxima publicação aí. Não que a série do... que vai sair no Estúdio Arma também não vai ser impressa, né? A gente pretende, claro, como toda série do Estúdio Arma imprimir, caso faça relativo sucesso ao Fábio... Usou o termo certo aí, valeu, Fábio. Graf Novos. Vai ser Graf Novos Descarrabrado. Mas elas vão ser... vão fazer parte de uma série de histórias, né? Uma série de histórias. E a gente, como eu falei antes, né? A gente... disponibilizou aí para compra online o Scarra Brasa já. O Fábio já deu o anúncio tanto no Instagram quanto numa live e eu vou reforçar aqui esse anúncio, né? Lá no site do Estúdio Arma, você vai ter lá um campo, né? Esse aqui é a página de compra, né? Está R$ 31,90, a gente ainda não tinha colocado na loja, porque a gente estava esperando todos os apoiadores da pré-venda receberem os seus volumes, né? E agora, que todo mundo já recebeu, a gente colocou aqui não no mesmo valor que estava na pré-venda, tá? Está R$ 31,90, justamente, né? Forma justa. Afinal de contas, o pessoal que comprou na pré-venda merece ter aí uma... uma regalia, né? Foi essa comprar mais barato. Então, como você chega aqui, né? Você vai aqui no site do Estúdio Arma. Deixa eu colocar aqui no site do Estúdio Arma. Vamos ver se minha internet ajuda também, né? Está aqui o Estúdio Arma. Aí tem aqui a lojinha, você clica aqui na lojinha. Aí você vai ser direcionado aqui para a loja, e na loja tem aqui, ó, logo no começo você já vai ver os nossos, porque são os últimos lançamentos. Mas se você estiver vendo esse vídeo aqui no futuro, onde outros lançamentos virão, inclusive está rolando a campanha do Camu Camu. Vamos lá apoiar. Vou deixar o link aqui embaixo também. Ainda não montei mais o botar. Aí você vai vir aqui em artistas, ó. Você vai procurar aqui os artistas, lá embaixo você vai encontrar os gibbeteiros. Aí você vai encontrar os quadrinhos dos gibbeteiros que estão no Estúdio Arma, na loja do Estúdio Arma. Caso você esteja vendo esse vídeo aí no futuro, em que eles não vão estar aqui logo nos destaques, tá? Então, é isso. O Carra Brasa está à venda. Vamos lá comprar. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar. Acho que não. Espero que tenham gostado do vídeo. Parafraseando aqui o meu amigo Fábio Jesse. Portal fechado. Portal fechado. Como diria Fábio Jesse, dá o forno. Então, pessoal, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.